Segundo, pessoal! Segunda-feira, 2 de outubro, é, olha só, iniciando aí o quarto e último trimestre do ano. E a novidade para vocês aí que nos acompanham é que hoje começou a valer a edição aí da resolução CVM175, que impacta, sim, os nossos fundos de investimento, tanto imobiliário quanto tradicionais, tá? Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, bom, vamos lá. Tem dois anos já que a CVM está ouvindo os participantes do mercado para tentar aprimorar a resolução 175. E hoje passa a valer, né, essa promulgação através da CVM187, que editou 175, né? Mas a Altaquia permanece ali, ouvindo os participantes e atenta aí as melhorias e os ajustes, né? Acho que como a 472 dos FIIs, que foi aprimorada pela 571, a tendência é a gente evoluir. Parece que eles miraram mais aqui nos moldes, né, no mercado americano, no mercado do padrão dos fundos lá fora, porque eles criaram, né, o conceito de classes dentro de cada fundo, né? Vai iniciar todo mundo como sendo monoclasse, porque hoje é assim que os fundos estão customizados, mas a partir do próximo ano já vai ser possível, dentro de um único fundo, você ter lá fundo classe renda fixa, ter uma fração dele classificada como, por exemplo, títulos públicos, né, e uma subclasse com créditos privados e cada uma dessas regrinhas ter aí um tipo de tratamento diferenciado com regras próprias, né? Hoje você tem um regulamento para todos os ativos, então você passaria a ter normas, né, segmentadas aí por classe de ativo. Então assim, seção e transferência de cotas também, prazo de apresentação de demonstrações financeiras, a gente reprovava as demonstrações financeiras e não tinha qualquer desfecho, né? Agora existe um prazo, 60 dias após a disponibilização aí, prazo de demonstrações serem apreciadas pelos cotistas, né? E aí provavelmente eles vão subir um pouquinho o calor aí, né, pra administração e gestão, pra caso não ser aprovada, tomar aí algum tipo de atitude, né? O custodiante também vai poder convocar a Assembleia de Cotista e algumas modificações aqui, existência de cotas perdinadas, remuneração de administrador de FII, concentração de subclasses séries em FIIs, pessoal. Tem várias outras alterações aqui, mas de FIIs que eu trouxe pra destacar pra vocês foram essas, tá? As lâminas agora vão ter que ter explicitamente ali o quanto que tá indo de remuneração pra cada tipo de serviço. Antigamente o pessoal somava tudo num valorzinho só e pá, falava lá. Tantos por cento de taxa, né? Agora não, agora vai ter que ser bem separadinho. Até porque o gestor passa a ter ali um status, como vamos dizer assim, de, não mais de coadjuante, mas de, pra fins de responsabilidade, tá, pessoal? Mas de tratamento igualitário ao administrador aí. Então, vai, né, mudar um pouquinho o endereçamento das tratativas aí. Porque no final das contas, né, quem respondia era o administrador e quem fazia as coisas, às vezes, era o gestor. Então, o administrador e o gestor vão passar a dividir essa responsabilidade, né? Então, foram 38 normas consolidadas numa única regra. A maior parte não são visíveis aí, não são claras pro investidor, porque mudam, né, regras mais pros participantes do mercado ali, administrador e gestor, do que propriamente dito pros cotistas, né? Edição de custos de observância, segurança jurídica, previsibilidade, harmonização de regras e empoderamento do investidor de varejo. Que foram os guidances, os pilares aí, pra essa mudança da normativa. Toda vez que eu leio essa palavra, empoderamento, eu, na minha mente, o que bate é uma coisa que já deveria ser, é, senso comum, precisa, né, de uma diretiva, uma ação, pra que as pessoas tratem como igual. Então, eu não gosto muito quando eu vejo isso, porque eu acho que era uma coisa que já deveria estar rolando. E o pessoal acha que não tem que ser assim, aí você tem que empoderar, você tem que forçar a mão ali pro negócio acontecer e tratar como igual, né? Classe e renda fixa. A estratégia vai poder ser fatiada, como foi o exemplo que eu dei aí, ponte classes. Responsabilidade dos prestadores de serviço, avaliação, contratação de distribuidor, controle dos limites, alocação do fundo, gestor ganha status de prestador de serviços. E aí, por isso que eles vão ter que ter os valorzinhos lá, separados, diferenciados. Insolvência e responsabilidade limitada. Parece que foi bastante pedido, né? O que acontece? Quando o fundo fica o patrimônio negativo, o cotista é chamado a aportar. Agora não. Agora parece que você não quiser aportar, põe em risco aquilo que você já colocou. Então, pode declarar insolvência e quebrar. E aí o fundo quebra. Alguém acha que um fundo imobiliário que declarar insolvência, a cota vai a quanto, né? Vai a zero. Então, se tem uma taxa, você tem lá o prédio e você tem uma taxa para pagar, você chama uma nova emissão para pagar essa taxa ou você declara insolvência. Tá bom. E aí faz o que que o prédio vai para o leilão? Então, mais ou menos é isso, né? A possibilidade do cotista dar um stop num fundo mal gerido. Então, a questão da remuneração aí eu já falei. Fundo ESG e ativos verdes, né? Regra criada aí, muito mais aí para captar ou poder monetizar aí, né? Os créditos de descarbonização, né? Investimento no exterior passa a ser 100%. O limite do varejo era 20%. Liquidez de carteira, você pode separar na sua carteira que são ativos líquidos e líquidos e tratar de forma diferente, né? Fidix e criptoativos, pessoal. Criptoativos, compra direta e negociação em moeda nacional e não mais ter que usar aí meios externos para fazer isso, né? Até tem já o primeiro, né? Tipo, muda a regra, a primeira matéria que sai é de Bitcoin. Aí eu já... Isso é hoje, tá, pessoal? Então, por isso que foi atrás do que tem e a gente tem disponível hoje. Muda a regra, a primeira coisa que sai é o pessoal querendo emplacar aqui plataforma de negociação aí de Bitcoin. Aí você fala, pô, muda a regra do negócio, devia ajudar o cotista, os caras não querem vender Bitcoin. Então, cotização em reais e permitir compra e venda para os institucionais de maneira semelhante ao mercado internacional. Então, eles estão tentando, de uma certa forma, pessoalmente, parar os nossos produtos aqui, né? Para que os produtos do Piniquins possam, de repente, ganhar um pouquinho mais de aceitabilidade lá fora, né? O fundo passa a poder investir 100% do patrimônio lá fora, o fundo passa a poder comprar e negociar Bitcoin em moeda real, o fundo passa a ter prestador de serviço com responsabilidades iguais. É uma evolução? É uma evolução, sim. A gente tem a questão dos FIIs aqui, com aceitação de séries, com aceitação... vedação de serviços de participação também. Muda muito para a gente? Em um primeiro momento, não muda nada, pessoal, mas lança a pulga atrás da orelha aí, desses eventos que a gente teve aí de problemas nos fundos imobiliários recentes, se fosse valendo já essas novas regras, seriam conduzidas de forma diferente se a gente poderia responsabilizar administradores, gestores de formas diferentes. Até mesmo, por exemplo, algumas taxas, né? Que em situações de mais dificuldade, você continua pagando, né? O fundo está lá, sem receita, sem inquilino, ou com o Weaver negociado, e aí você continua pagando lá um milhão, um milhão e pouco de taxa de administração e gestão por mês. Faz sentido? Não faz sentido, né, pessoal? Tem umas coisas aí que o pessoal tem que começar a questionar. E aí parece que a autarquia começou a ver, né? Só que é devagar, né, pessoal? É devagarzinho, né? Dois anos discutindo para apresentar um conjunto novo de regrinhas. E vai continuar discutindo porque assim como na 472, gerou a 571, a 183, a 187, reedita a 175, ou seja, é um festival de sopa de números aí para quem gosta, né, dessas referências aí. Enfim, é um aprimoramento, é uma evolução, a gente vai seguir acompanhando aí o mercado para ver, né, até onde isso vai e trazer sempre para vocês as novidades, tá bom? Nossa atualização semanal, então, fica por aqui. Voltamos na próxima semana ou caso aconteça alguma coisa no mercado que demande um vídeo exclusivo aí para vocês, como foi o caso aqui da edição da 175, tá bom? Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, marcar o sininho para receber as notificações, ainda mais agora que os vídeos são semanais, pessoal. Marca o sininho aí para você receber as notificações e indica o nosso canal para os amigos que a gente vai tentar trazer cada vez mais conteúdos didáticos para vocês. Até mais, fui!